Aqui porque estava meio longe ali, eu queria ficar mais pertinho de vocês. Obrigado, Débora, pela mensagem. E eu me vi espelhado nesse hino. Realmente, todos nós não somos em nada melhores do que aquela mulher que era considerada uma párea da sociedade, lançada na sarjeta moral dos seus dias, mas foi resgatada por Jesus e assim temos sido nós. Amém? Bem, quero agradecer a presença de todos os senhores, quero agradecer a presença do Douglas, a Fabiana, a Brandinha, enfim, todos ali temos ao lado da Vitória, esqueci o nome dela, Vitória, como é? Duda, a Duda. Que bom, Duda, ter você com a gente aqui. Obrigado pela presença. A cada um dos demais, fico feliz em ver aqui a Sônia, o Mene, e eu tenho ali conosco a minha Alícia. A irmã Alícia mora aqui em Taunton agora. E para ir para Brockton fica mais complicado, então ela estará assistindo aqui em Taunton. E, amém. Irmãos, eu tenho observado, a nossa igreja em Taunton, ela está tomando uma outra cara. E uma cara linda. Sabe, eu tenho observado como Deus está trabalhando nessa igreja. E tenham certeza, irmãos, Deus tem grandes coisas reservadas para nós nessa cidade. Deus não faz milagres pela metade e Ele tem uma razão pela qual nós estarmos aqui. E eu tenho certeza que nós veremos grandes coisas acontecerem nessa cidade, como tem acontecido em Brockton, com a nossa igreja lá, não é? Exatamente, esses são agora o motivo das nossas preces. Não é? Mas, olha, a presença deles aqui hoje já é um bom sinal, viu? Eu fui quase apedrejado ontem porque nós não os seguramos aqui ano passado. Mas o problema é esse. Eles são queridos e a igreja lá os segurou. Mas esse ano eles poderão, no final do ano, dizer bem, já demos nossa parcela de contribuição. Agora está na hora de nós apoiarmos a cidade onde nós moramos. Não é? Mas, amados, nós queremos falar hoje. Chega essa época do ano, todas as vezes alguém me pergunta, vem cá, os adventistas comemoram a Páscoa? Sim ou não? O que vocês me dizem? Claro que comemoramos. A questão é como nós comemoramos. E hoje nós vamos ver, dentro da Bíblia, como é que se comemora a verdadeira Páscoa. Alguém chegou até a me perguntar assim, oh, mas não vamos ter uma programação especial amanhã no dia da Páscoa? Well, eu tenho que confessar que, especificamente amanhã, eu estarei viajando bem cedo para uma reunião de pastores de toda a divisão norte-americana, os pastores de fala portuguesa, e retorno só na quinta. Então, nada impediria que a gente tivesse um programa amanhã. Porém, amanhã não é o dia que você pensa ser, ou o dia que Deus teria escolhido para comemorar a Páscoa. E nós vamos ver o porquê dentro da Bíblia. Eu convido você a abrir comigo sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. E se você observar no seu banco, próximo a você, à frente ou atrás de você, se tiver alguém que não trouxe a sua Bíblia, por favor, compartilhe com ele ou com ela a leitura da sua própria, por favor. Muito obrigado. Êxodo, capítulo 12, versículos 7 até o versículo 11. Êxodo 12, versículos 7 até 11. Alguém de vocês que puder essa tarde, eu queria ver a mão de alguém que diria assim, olha, eu vou ligar para a Nádia já e deixá-la saber que a falta dela aqui fez falta. Teria alguém que me ajudaria, obrigado Janice Rose, viajou, né? Talvez fosse bom lembrá-la que hoje é sábado, não é o dia para se viajar, a menos que alguém morreu e está precisando dela para ressuscitá-la. Nós precisamos lembrar alguns irmãos nossos o básico, às vezes. Sábado não é dia para se viajar, a menos que seja uma extrema urgência e emergência. Hoje eu iria pregar, eu estava pensando em pregar hoje em Danbury, Connecticut. Napoleão até já tinha um pregador para aqui hoje. Mas depois eu pensei, sabe de uma coisa? Se eu não for a Danbury, ninguém vai morrer. E eu não vou, porque se fosse uma emergência, justificaria. Eu vou ficar em Tom, e aqui estamos. Mas eu não sou modelo para ninguém, o modelo é Cristo. E nós precisamos apenas lembrar que essa é a orientação que nós temos. Sábado não é dia para se viajar. Em Dallas, quando nós éramos pastor lá, a maioria dos irmãos lá são caminhoneiros. e alguns deles chegavam de viagem nas horas do sábado. E depois me diziam, pastor, sabe como é que é, né? A gente está vindo de longe na estrada. E aí o pôr do sol pega a gente já chegando em Dallas. O que fazer? Eu falei assim, da próxima vez, antes de sair de lá do seu destino, olhe no calendário, programe-se e veja. Vai dar para eu chegar em Dallas até sexta-feira, meio-dia. Se der, saia. Se não der, ou fica lá, ou para. Quando der, sexta-feira, meio-dia, para por ali para você esperar o sábado. Honre a Deus na cabine do seu caminhão, mas não transgrida desnecessariamente. Vilma. Por favor. Desculpa, Vilma. Seria pedir muito pedir você para vir aqui, porque... Fajor, eu sei que você é tímido, mas eu gostaria, porque... Vilma, eu vou explicar por quê. Vilma compartilhou comigo essa experiência. Eu achei ela tão profunda. Fiquei feliz de ele ter tido a iniciativa e a coragem de... Porque eu acho que nós todos temos que ouvir isso aqui. Olhem bem. Por favor, Vilma. Até porque eu queria que eu ficasse gravado. É que eu ganhei uma passagem da América e aí você tem que ir no dia que eles te dão. Então, o dia que eles me deram era no sábado. E eu queria ir no Brasil. Aí, era no sábado, mais ou menos quatro horas, mas a gente perdeu o culto porque a Carmen não queria que eu... Ela queria me levar no aeroporto, mas aí eu sei que eu fui contra o gosto dela. E quando eu cheguei, eu vou fazer uma escala em Miami. Quando eu cheguei em Miami para pegar o outro voo para o Brasil, aí o voo foi cancelado. Aí eu fiquei dois dias de castigo em Miami, num hotel lá, por conta da companhia, mas de castigo. Não podia sair, era longe de tudo. E quando eu cheguei no Brasil, aconteceu a mesma coisa. O Antônio tinha marcado uma passagem para mim para segunda-feira, na parte da tarde, ele havia me falado. E quando eu cheguei lá, a passagem era para meia-noite do domingo. Perdi o avião lá também, tive que gastar dinheiro. Então, foi isso, foi o castigo. Muito obrigado, Vilmar. Nós sabemos, queridos, ontem ainda nós falávamos sobre isso aqui. Deus não é aquele Deus cruel que alguns olham para ele como quem está esperando a gente errar para dar uma cacetada na cabeça da gente. Mas, existem consequências de algumas decisões que nós tomamos, que ferem princípios que nós já conhecemos. Porque quando você não conhece, é uma coisa, não é? É o chamado pecado da ignorância, que Deus não leva em conta, segundo a Bíblia. Mas quando eu conheço e não faço, eu tenho que tomar cuidado, porque é diferente. E, Vilmar, quando me contou isso, eu achei interessante como as coisas acontecem. E nós, irmãos, precisamos levar mais a sério aquilo que Deus nos fala. Porque com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Um pensador disse o seguinte. Olha o que diz esse pensador. Cristo colocou a sua igreja onde? No mundo. Satanás, porém, não tem feito outra coisa, senão o quê? Esforçar-se para colocar o quê? Quantos concordam com isso? Só não concordam quem não está prestando atenção, mas quem está, concorda. De fato, queridos, Cristo colocou a sua igreja no mundo e Satanás não tem feito outra coisa, senão tentar colocar o mundo na igreja. E esse assunto que nós estamos analisando hoje, ou que estaremos analisando, é uma das provas disso. Você se lembra, há um tempo atrás, quando nós estudamos aqui os sete cavaleiros de Apocalipse? Aqueles cavalos coloridos, estão lembrados? Naquele tempo, nós estudamos sobre os sete... Eu quero dizer, os cavalos coloridos de Apocalipse 6, entende? Não há sete cartas. E nós dissemos naquela oportunidade, queridos, que esses cavalos, claro, são quatro e eles representam períodos históricos da igreja. Então, esses quatro períodos representados por esses quatro cavalos representam os períodos, ilustram os períodos pelos quais a igreja passaria na história. E estão lembrados do que representava o cavalo branco? Na época, nós explicamos, estão lembrados? Ah, o cavalo branco, branco é símbolo da pureza, representava o período da igreja apostólica, a igreja pura. Por que a igreja apostólica era pura? Porque ela pregava uma mensagem que ela havia recebido diretamente dos lábios de quem? De Cristo! Uma mensagem não adulterada. E quando a igreja apostólica pregou essa mensagem e pregou com poder, o que aconteceu? A perseguição surgiu. Daí vem o período do cavalo vermelho, símbolo de sangue. Perseguição. A igreja foi perseguida implacavelmente. E uma vez perseguida, queridos, essa igreja explodiu em crescimento. A época que a igreja mais cresceu na história foi a época em que ela foi perseguida. E olhem, amados, eu tenho certeza de que Deus quer que sua igreja cresça. Os senhores creem nisso? Será que Deus terá que reacender, deixar que Satanás reacenda as fogueiras para que a gente faça algo por ele? Sônia disse, maybe. E eu concordo. Porque parece que a única coisa que está faltando. Motivação não funciona. Semana de oração não dá mais resultado. Fazer jejum, fazer vigília, clamar por orar, orar de madrugada, nada disso mais está dando certo. Nosso povo está precisando de umas ferroadas. A começar por mim. Porque parece que é o que está faltando para a igreja. Porque por amor não está indo. Será que vai no ferrão? Olha, irmão, se é o ferrão que funciona, pode esperar que ele virá. Se é a fogueira que faz a gente se mexer, pode esperar que ela vai ser acesa. Mas será que precisamos chegar a esse extremo? Bem, uma vez a igreja pregando, explodindo em crescimento, alguém chegou a dizer na época que o sangue dos mártires era como semente lançada em solo fértil. Matava-se milhares, convertiam-se milhões. Aí Satanás diz, oh, 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 esse negócio não está funcionando. Não está funcionando contra mim. Aí ele faz a igreja entrar no outro período, queridos. Representado pelo cavalo preto. Isso está lá em Apocalipse 6. Se vocês depois quiserem em casa ler com calma. No período do cavalo negro, nós temos agora uma igreja corrompida. Nós temos agora uma igreja, queridos, que já não mais é pura. Uma igreja que agora experimenta um período de negritude em todos os aspectos. Esse foi o período quando o paganismo foi introduzido na igreja. Ritos e simbolismos do paganismo foram introduzidos na igreja. A igreja abriu as portas para o mundo pagão. Um imperador chamado Constantino, que era pagão, fingiu-se convertido ao cristianismo e trouxe consigo muita coisa do paganismo. E ele convenceu os cristãos. Poxa, era o imperador que havia se convertido. E ele então convenceu os cristãos. Olha, sabe de uma coisa? Esses judeus aí são meio fanáticos, como a gente estava vendo na lição de hoje, né? Então, para a gente não ser parecido com eles, vamos mudar algumas coisas aqui. Nós vamos continuar sendo cristãos. Mas eles adoram no sábado, nós vamos adorar no domingo. Somos cristãos, que nem eles. Só que nós adoramos no domingo para ninguém pensar que nós somos iguais a eles. Nós somos diferentes, nós somos melhores, nós somos mais equilibrados. Sabe por que ele escolheu o domingo? Ele vinha de onde, que eu disse? Qual era a religião dele? Paganismo. No paganismo, eles adoram a Deus ou adoram o sol? Adoram o sol. E se adoram o sol, qual era o dia que o sol era adorado? No domingo. That's why we have the word sun day. Dia do sol. E agora vem Constantino e diz, o importante é adorar a Deus. O dia não faz. Afinal, Jesus até ressuscitou no domingo, que tal? E os cristãos disseram, é mesmo, faz sentido. Olha, queridos, muita coisa que o diabo fala faz sentido. Só não é verdade. Mas faz sentido. Compreende? Entre ser verdade e fazer sentido, há uma diferença. Entende? Satanás um dia chegou para Eva, quando ele mediunizou-se na serpente e disse, olha, você sabe que cobra não fala. E sabe por que que eu estou falando? Está vendo aquele fruto ali que disseram que é proibido? Deus disse para você que se comesse do fruto ia acontecer o quê? Morreria, não é? Eu dei uma dentada naquele ali e estou é falando. Imagina você. Criada um pouquinho menor do que Deus. Se você come, você vai ser igual a Deus. Conhecendo agora o bem e o mal. Faz sentido ou não faz? Faz. Mas é verdade? Não. Então, muito cuidado com o que faz sentido. Hoje nós estamos vivendo a era do intelectualismo, né? Hoje as pessoas querem saber se faz sentido. As pessoas querem entender. As pessoas quase que querem botar Deus num tubo de ensaio e explicá-lo para depois aceitá-lo. O dia que você conseguir explicar Deus, ele deixou de ser Deus. Mas, voltando ao nosso tema. A igreja, então, entra nesse período. E na medida em que o imperador chamado Adriano, também daquela época, esmagou a revolta de Barcoqueba. Você se lembra disso? Quando estudou história. E ele, então, reconstruiu a nova cidade chamada a Hélia Capitolina. Ele reconstruiu essa cidade em cima das ruínas de Jerusalém. E, assim, os festivais judaicos foram enormemente, enormemente, eles foram impactados. Eles foram, de fato, adulterados. Roma, agora, traz na sua bagagem, por esse tempo aí, inclusive, Adriano promulgou uma lei extremamente repressiva, proibindo a prática do judaísmo em geral e de todos os festividais judaicos em particular. Então, o texto de Êxodo que nós pedimos para abrir agora há pouco, Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 7, nós, a 12, perdão, 12, muito obrigado, é bom ter um auditório atento, Êxodo 12, dos versículos 7 até o versículo 11, nós encontramos aí as seguintes palavras. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E, naquela noite, comerão a carne assada no fogo com os pães asmos, com as ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. O que é que diz agora? Esta é a Páscoa do Senhor. Aí surgiu a Páscoa, aí nasceu a Páscoa. Em que contexto essas palavras estão sendo ditas? Nós vamos voltar a elas daqui a pouco. Eu quero agora voltar com você de novo aqui à história, porque todos os judeus e judeus, judeus e judeus cristãos foram expulsos da cidade de Jerusalém na época dessa invasão e proibidos de entrar nela novamente. E aí, queridos, tem um escritor, se você lê a história, você lembra desse nome, Eusébio. Eusébio, ele era um historiador eclesiástico, e ele então registra que como resultado do edito do imperador Adriano, tanto os membros como os líderes judeus cristãos, eles foram substituídos por membros e líderes gentios cristãos. Ou seja, pessoas que, de verdade, de cristianismo não tinham nada. O que valia dizer o seguinte? Uma nova orientação teológica agora, especialmente relacionada com os festivais judaicos, foi implementada. E, queridos, a comemoração da Páscoa, originariamente foi feita, nesse texto que nós acabamos de ler, no dia 14 de Nisan, foi o dia que o povo de Israel saiu do Egito. Não tinha nada a ver com domingo. E esse dia, 14 de Nisan, passou a ser, então, o dia da Páscoa, que passou a ser observado pelos judeus ao longo da história, conforme Deus estabeleceu. E acontece que o historiador nos deixa bem claro que Adriano passou, mudou esta data de 14 de Nisan para o primeiro domingo, logo depois dela. E, a partir de aí, ficou-se tradicionalmente estabelecido o domingo de Páscoa. Quem foi que estabeleceu? Foi Deus? Não, foi o imperador. Então, os homens que passaram a comemorar o domingo de Páscoa, estavam comemorando o evento certo no dia errado. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, só para acordar alguns. Sexo é a coisa certa ou é a coisa errada? Quantos acham que é a coisa certa? Deixa eu ver a mão. Está certo, é a coisa certa mesmo. Agora, certa quando? Quando é feita depois do casamento, entre as duas partes casadas. Aí, sexo é a coisa certa. Abençoada por Deus. Entre um homem e uma mulher. Bem lembrado. Que não haja dúvidas. Que não haja dúvidas. Agora, tem que frisar isso, exato. Eu tenho que me acostumar com essa nova... Obrigado, Rose. Agora, quando duas pessoas que não são casadas fazem sexo, isso é coisa certa ou é a coisa errada? A coisa errada. Quando duas pessoas que dizem que se amam, mas ainda não são casadas, fazem sexo, isso é a coisa certa ou é a coisa errada? Só você... Só esse lado que está falando, esse lado aqui. É a coisa certa ou é a coisa errada? É errado? Queridos, quando a gente faz a coisa certa, na hora errada, a coisa certa se torna a coisa errada. Quando a gente faz a coisa certa com a pessoa errada, a coisa certa passou a ser agora a coisa errada. Adorar a Deus é a coisa certa ou é a coisa errada? Certíssima! Deus disse, em toda a Bíblia, queridos, Deus diz, eu quero ser adorado no sábado. Aí eu digo, tá bom, eu vou adorar a Deus, só não vai ser no sábado. Eu vou no domingo, afinal, que diferença faz? Faz um diazinho a mais, um diazinho a menos. É a mesma coisa de fazer sexo um dia antes do meu casamento. Um dia antes, estraguei tudo. Fiz a coisa errada. Entende? Então, queridos, quando Deus diz, é esse dia, não muda, não. Porque eu aposto que se eu marcar um encontro com você, imagine que eu marco um encontro com a Ashley, na segunda-feira. E aí Ashley, marcamos segunda-feira, nove da manhã, Ashley, tal lugar, estarei lá, a gente se encontra. E Ashley está lá pontualmente às nove da manhã. Segunda-feira, como combinado. E eu, na terça-feira, chego. Ô, cadê a Ashley? A gente marcou encontrar aqui. E eu ligo pra ela. Ashley, a gente marcou o encontro. Tá lembrado? Tô. Lembra que foi aqui no McDonald's? Lembro. E cadê você? Cadê eu? Nós marcamos que foi ontem. Ashley, ontem, hoje, qual a diferença? Tá entendendo? Ashley iria dizer, é, você tem razão. Diria isso? Só se ela fosse louca. Não, amigo, ontem é ontem, hoje é hoje. Então, se Ashley não aceita, você e eu também não aceitaríamos, que tal Deus? Ele marca um encontro com você, que é filho dele. Olha, sábado, tô te esperando. Aí você chega no domingo. E aí, senhor? E aí, o quê? Nosso encontro. Que encontro? Ô, o senhor não disse que a gente tinha encontrado? Eu disse. Mas era ontem. Ah, senhor. Que diferença faz? Você entende? Se eu, ser humano, não admito, eu ficaria indignado com a pessoa. Que marcou um encontro comigo num dia, chega no outro. E ainda vem. Eu vejo o Vilmar. Pensou que a passagem dele era quatro horas da tarde da segunda. Mas não era. Era meia-noite de domingo. Quatro horas da tarde da segunda, o avião tava lá esperando ainda. Estamos esperando o Vilmar. Porque... É, porque eu pensei que era... O avião te esperou, Vilmar? Esperou nada? Sim. A passagem de graça custou foi muito caro. Não é, Vilmar? Na verdade, o meu pai... O meu pai, quando vivo, meu pai dizia. Meu filho, meu pai fazia o pôr do sol estritamente no horário. Meu pai era firme com aquilo como uma rocha. E eu uma vez questionei, porque eu tinha um jogo de futebol toda sexta-feira à tarde. E eu dizia, pai, e o jogo às vezes tava no melhor, eu tinha que sair e correr pra casa. Entendeu? Porque se não tivesse todo mundo ali, tinha uma consequência. Então, pai, por que que não pode esperar um pouquinho? E meu pai juntou toda a paciência que ele podia na época e disse, filho, é o seguinte. O anjo do Senhor passa abençoando os lares onde o pôr do sol está sendo feito. E ele passa no horário. Quem fizer depois, pode fazer, mas perdeu a benção. Aí aquilo entrou em mim. Porque até ali eu ficava invocado. Dizia, pai, é meio radical. O pai tá meio fanático com esse negócio de horário. E eu digo, ah, realmente, deve ser assim que funciona. E com Deus é assim. Então, queridos, vem o imperador agora e diz, olha, a gente vai comemorar a Páscoa no domingo. E, queridos, daí pra frente, você sabe. O problema com os gentios cristãos era não apenas a sua não familiaridade com as escrituras, mas, sobretudo, queridos, eles tinham uma excessiva fascinação com a filosofia grega. E isso foi introduzido na igreja. Enquanto os judeus cristãos erravam por sua linha extremamente legalista, os gentios cristãos que passaram a assumir o controle da igreja, agora erravam por sua linha extremamente especulativo filosófica. E a igreja passou a concentrar-se mais em filosofia do que em teologia. E ainda hoje, eu vejo alguns líderes de algumas igrejas que têm mais domínio da filosofia e dos direitos humanos do que da teologia. No Brasil, eles abraçaram a bandeira do sem terra. O negócio deles é socialismo. Vamos dar terra pra quem não tem. Isso, pra mim, chama-se roubo. Tomar do que tem. Isso era a filosofia de Robin Wood. Não é isso? Robin Wood roubava do que era rico pra dar pro pobre. É assim que Deus trabalha? Não! A minha Bíblia diz que quem não trabalha, que também não coma. Sabe? A maioria das pessoas que são pobres, queridos, eu tenho dito aqui, a pobreza tá aqui, ó. Pobreza não é um assunto de bolso. É um assunto de cabeça. Você pode encher o bolso do pobre de dinheiro. No outro dia, ele tá pobre de novo. O bicho não tem cabeça. É por isso que ele é pobre. Agora, também pode tirar o dinheiro do rico. Solta ele pra você ver se no outro dia ele não tá rico de novo. Rico é um negócio sério. Porque ele é rico aqui, ó. Tem um indivíduo chamado David Ramsey. Se você puder ler um livro desse moço, leia. E tem um ainda que chama assim Total Money Makeover. Leia esse livro. Vai mudar sua vida. Mas David Ramsey, ele foi milionário. E perdeu tudo. Foi milionário. Ficou milionário de novo. Tornou a perder tudo. Foi morar num trailer. Entende? Tornou a ficar milionário. E agora continua milionário. Por quê? Ele passou a botar os princípios da Bíblia na sua administração de finanças. Por isso que eu tô sugerindo o livro dele. Você tem que ler. Total, total, de total. Total Money Makeover. O nome do autor é David Ramsey. Ele dá palestras no sul do país. Ele tá em todas as rádios. De vez em quando eu o acho numa rádio por aqui. Eu paro pra ouvir. Ele é tremendo. David Ramsey. Mas o problema é esse. A questão tá aí, aqui. Entende, queridos? E lembrem-se que os cristãos agora, eles passam a ser... O cristianismo passa a ser administrado por pessoas, ou ter à sua frente pessoas ligadas à filosofia e ao conhecimento secular, especulativo. E o processo que levou o cristianismo, queridos, a vestir as roupagens do paganismo, começou com esses gentios cristãos quando eles assumiram o controle da igreja. E foi um processo que durou durante toda a Idade Média, quando os bárbaros entraram pra igreja aos bandos com as suas crenças e superstições. E aí vem a pergunta, mas e o termo Páscoa? De onde ele surgiu? Ou seja, como é que a Páscoa foi substituído por Easter? Não é verdade? Amanhã dizem que vai se comemorar o quê? Easter Sunday. Não é assim? Easter. Sabe de onde vem a palavra Easter, Jacequinha? Vem da palavra Ostara. Sabe quem era Ostara? Ostara era a deusa da fertilidade. Então, Easter vem de Ostara, a deusa da fertilidade. E um dos pais da história inglesa, ele diz o seguinte, olha as palavras que ele diz. Isso é um dos pais da história inglesa. Ele diz, a palavra Easter é derivada do nome Ostari ou Ostara, dependendo da versão que você lê. Ambas são usadas. Uma deusa anglo-saxônica para a qual eram oferecidos sacrifícios no equinócio da primavera, da primavera, por volta de 21 de março. Este festival pagão, possivelmente, deu origem à celebração cristã da ressurreição, Easter Sunday. Está vendo aí? Queridos, sabe o que às vezes me impressiona? É ver quanta gente inteligente está hoje assentada nos bancos das igrejas, mas não questiona muita coisa. Fazem porque todo mundo está fazendo? Vou porque todo mundo está indo? Por que você vai à igreja domingo? Todo mundo está indo. Deve ser o dia certo. Tradição do povo. A gente tem uma tendência de ir com a enxurrada. Ninguém quer nadar contra, porque dá trabalho, não é? Então é mais fácil a gente ir com todo mundo. Eu nasci nessa igreja, vou morrer nela. Eu nasci fazendo assim, vou morrer assim. Não é assim, queridos. Com assuntos espirituais, a gente precisa dar uma parada, dar uma freada para arrumar a carga. Tem um livro chamado Passover Before Messiah and After. E nesse livro, o autor, ele diz ser provável que Ostara seja uma versão anglo-saxônica de Ishtar, que era a deusa suméria do amor e da guerra. E num outro livro chamado Ishtar, a sua história e seu significado, a gente lê ali, ali trata dos relacionamentos dos cultos pagãos que Ostari ou Ishtar tem a ver. E observa que o seu tema universal, que é o drama da morte e da ressurreição, os torna precursores do Ishtar cristão e, portanto, as primeiras celebrações de Ishtar. E, na sequência, então, ele mostra a íntima relação existente entre os cultos pagãos e as comemorações cristãs do domingo de Páscoa. Interessante, queridos. Agora surge uma pergunta que muita gente faz. Mas, espera aí, e o coelho? O coelhinho da Páscoa, de onde saiu essa ideia? E o ovo? Pior ainda, é quando o ovo, o coelho bota o ovo de chocolate. E a história do coelho e a história do ovo? Irmãos, todo mundo aqui se lembra? A gente tem que voltar à influência pagã para poder explicar isso aí, porque foi o paganismo que substituiu o símbolo do cordeiro pelo do coelho e do ovo. E como essa festividade acontecia sempre na primavera, o coelho, como é símbolo da fertilidade, primavera, você sabe, é quando tudo está brotando, não é isso? A vida está voltando. Nós que vivemos aqui, podemos ter essa visão bem mais nítida do que alguns lugares, onde tudo continua igual o ano inteiro, igual no Brasil. Mas aqui não. Agora, primavera, tudo começa a voltar à vida. Então, justamente por isso, a primavera é sinônimo de vida, de fertilidade. O paganismo escolheu o coelho, porque é um dos animais mais férteis. Prolifera que nem, não é um negócio assustador. E, consequentemente, como o ovo também tem vida em si, então juntaram o coelho com o ovo, como símbolo de fertilidade. E aí substituíram pelo cordeiro, que era o símbolo da Bíblia. Irmãos, a história registra que as civilizações, mesmo as mais antigas do Egito, da Pérsia, da Grécia, a Roma e a China antiga, já utilizavam, eles já trocavam ovos entre si como símbolo de fertilidade da primavera. E, se você volta um pouco mais na história, você vai encontrar ainda na Babilônia antiga ovos sendo oferecidos à deusa da fertilidade nos tempos da Babilônia antiga, a deusa Ostari ou Ostara. E, agora vejam só, onde é que a gente acabou chegando, não é verdade? Irmãos, a verdade é a seguinte, o pensamento que nós dissemos há pouco, quem se lembra ainda, foi de que Cristo colocou a sua igreja e Satanás não tem feito outra coisa, senão o quê? Esforçar-se para colocar o mundo na igreja. E é exatamente isso que tem acontecido com o tempo. Felizmente, a gente tem à nossa disposição a Bíblia. Felizmente, nós temos essa fonte cristalina, inadulterada da verdade. E aí, quando a gente volta ao texto bíblico, a gente vê que ali está encapsulada todo o Evangelho. No livro de Êxodo, você vê o Evangelho ali sumarizado. Sim, porque esse relato do Êxodo contém uma vasta quantidade de lições que apontam diretamente para Cristo e a libertação que Ele nos proveu na cruz do Calvário. E na base do alicerce da libertação do Êxodo, nós encontramos a Páscoa. A Páscoa foi o pontapé inicial da libertação do povo de Israel do Egito. Se você se lembra, todos que têm lido a Bíblia vão lembrar de que haviam caído já sobre o Egito nove pragas. Faraó não deixou o povo sair e pagou o preço. Com Deus, nós dissemos há pouco, com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. E Faraó brincou com Deus. Faraó zombou de Deus. E as pragas caíram sobre o Egito. Destruíram o Egito. E agora veio o momento, e é interessante que chegou agora o momento da última praga. Um cordeiro foi morto. O sangue dele deveria ser colocado nas duas laterais, na parte de cima e na parte de baixo da porta. Sabe o que isso me lembra? A cruz. As duas laterais da cruz foram manchadas de sangue com as mãos de Jesus. A parte de cima da cruz foi manchada de sangue com a sua cabeça. A parte de baixo foi manchada de sangue com os seus pés. Que coisa! Aí estava a cruz. nos umbrais das portas da casa dos israelitas, lá no Egito. E olha, meus queridos, nesse mesmo dia, nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 12. Nós lemos no capítulo 11, aquela hora, a necessidade que o povo tinha de comer não, foi no capítulo 12, versículo 11, sim, que eles deveriam comer a Páscoa de que maneira? Quem se lembra? Êxodo 12, versículo 11. Deveriam comer com os lombos singidos, com o que mais? Cajado na mão, não é isso? Os sapatos nos pés, cajado na mão, comeriam apressadamente. Sabem por quê, queridos? Vejam o que diz Êxodo 12, 41. A última parte do verso. Êxodo 12, versículo 41. Diz assim. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, ou seja, no dia em que botaram sangue nos umbrais, todos os exércitos do Senhor fizeram o quê? Saíram da terra do Egito. Notem, nesse mesmo dia, foi, portanto, a morte do cordeiro que marcou o fim da escravidão. Por isso, Deus disse, vocês vão botar o sangue e vão comer a Páscoa preparados para sair, porque vocês vão sair hoje. E vai ser rápido. E olha, queridos, foi exatamente assim que aconteceu. Foi a morte do cordeiro que assinalou a primeira Páscoa e nós veremos daqui a pouquinho que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário que confirmou a Páscoa. Cristo, Paulo, chama de o nosso cordeiro pascual. No exato momento em que o cordeiro foi morto, os israelitas deixaram de ser escravos de faraó para se tornarem o povo de Deus. As hostes de Jeová. Há um contraste, irmãos, entre a nona praga e a décima. Eu acho muito interessante. A gente não pode passar esse contraste por alto. Veja Êxodo, capítulo 10, versículos 22 e 23. É interessante isso aqui. Êxodo, capítulo 10, versículos 22 e 23. Na minha Bíblia, eu leio assim, Êxodo 10, 22, diz, E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas, trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias. O verso 23 diz, Não viu um ao outro. E ninguém se levantou do seu lugar por três dias. No Egito estava tão escuro, tão escuro, que ninguém tinha coragem de sair do lugar. Ninguém enxergava um ao outro. Eu vou sair batendo a cabeça. Então ninguém saiu por três dias, todo mundo parado. Mas olha o que termina o verso. Como é que o verso termina dizendo? Ah! Amém! No Arraial, na área do Egito onde o povo de Israel morava, estava claro. Todos tinham luz nas suas... Estava de dia lá. Escuro para os egípcios. Deus mostrando a diferença entre o seu povo e os egípcios. Agora veja só. Êxodo, aqui no capítulo 10, a primeira... Versículo 10, peço perdão. 10... Não, capítulo 11 agora, versículo 4. Vem agora a décima praga. Nós vimos ali que o povo de Israel foi protegido das trevas. Não é isso? Mas agora quando a gente chega no capítulo seguinte, capítulo 11, versículo 4, décima praga, o que é que diz aí agora? Vejam só o que diz aí. Ah, Moisés, então, capítulo 11, verso 4. Deus fala pra Moisés, não é isso? Assim diz o Senhor. O Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E, queridos, Deus fez exatamente como falou. Porque no verso 5 ele diz, e todo o primogênito na terra do Egito, o que vai acontecer? Morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele, sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó. E todo o primogênito dos animais. Queridos, notem que agora a coisa seria diferente. Deus diz a Moisés, olha, com a décima praga, todo o primogênito vai morrer. Só existe uma forma de proteção, queridos. E essa forma qual era? Colocar o sangue nos umbrais das portas. Eu faço uma pergunta, alguém poderia perguntar, mas vem cá, por que os primogênitos israelitas estariam em perigo? Por que eles estariam sem proteção? Por que eles também seriam castigados se não botassem o sangue? Irmãos, o que Deus estava querendo dizer com isso era que, perante Deus, pecado é pecado, e perante Deus, pecadores somos todos. só existe um antídoto contra o pecado, o sangue de Cristo. Entende? Ser povo de Deus e não ter Cristo no coração não nos salva. Qualquer israelita que se aventurasse a não colocar o sangue nos umbrais como Deus havia orientado, qualquer israelita que chegasse ao ponto de dizer, sabe de uma coisa? Eu sou tão fiel ao Senhor que Ele não vai fazer isso comigo. Ele sabe, eu sou sacerdote aqui em Israel, eu sou um líder espiritual, Deus vai passar, vai proteger minha casa. Qualquer um que pensasse assim teria o seu primogênito morto também. A única salvaguarda estava aí, a única proteção era no sangue do cordeiro colocado ali nos umbrais das portas. E, queridos, tudo isso pode ser resumido, o porquê de tudo isso pode ser resumido numa palavra, substituição. Substituição. Quem morreu no lugar do primogênito, da casa onde foi colocado o sangue? Quem morreu para que aquele sangue fosse colocado na porta? O cordeiro. Substituição. Se não morre o cordeiro, morre o primogênito. Morreu o cordeiro, o primogênito está protegido. Queridos, hoje, nossa única segurança é Cristo. Ele nos substituiu. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Substituição. Cristo assumiu o nosso lugar. A coroa de espinhos que nós tínhamos que levar, Ele levou. A coroa de ouro que só Ele tinha direito, Ele está guardando para você e para mim. Diz Apocalipse. Amém? Sim, amados, a morte que nós merecíamos, Ele morreu. O paraíso que só Ele tinha direito, Ele está preparando para você e para mim. Que Deus maravilhoso. Sabem, o tempo diz que eu preciso correr. Acontece que era assim, o substituto era o cordeiro, símbolo de Cristo, que conforme Apocalipse 13, versículo 8, Cristo é chamado ali o cordeiro de Deus, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, queridos, aquele ritual deveria ser, então, agora, perpetuado pelas gerações futuras. Leia comigo Êxodo 12, versículos 26 e 27. Olha só essas palavras. Êxodo 12, versos 26 e 27. O texto aí diz o quê? Êxodo 12, 26, diz, e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, não é isso? Que culto é esse vosso? Não é? Ah, vocês vão então responder, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel, Passover, passou por sobre, não é isso? E quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou. Ou seja, Deus disse, olha, Moisés, daqui para frente, as crianças deverão ser ensinadas. cada vez que perguntarem, mas por que é isso? Você vai explicar por quê? Explicar com as escrituras. Hoje, eu queria ver se uma criança pergunta a sua mãe, por que esse coelhinho? Por que esses ovos? Qual a explicação que a mãe vai dar com a Bíblia aberta? Vai ter problemas e muito grave. Então, amados, Deus estabeleceu a Páscoa tendo como base o sangue de Cristo, veio Satanás e colocou um coelho no meio com ovos que não tem nada a ver. Como eu disse há pouco, eu mencionei, o apóstolo São Paulo, ele fala, queridos, em 1 Coríntios 5, versículo 7, que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Não foi nenhum coelho e nenhuma galinha. Foi Cristo. A nossa Páscoa, e é simplesmente fascinante a gente observar como tudo no calendário de Deus é cuidadosamente elaborado. Nós já vimos um exemplo disso quando a gente estuda as 2.300 tardes e manhãs. Tudo acontece dentro do tempo. E agora vejam, 1.500 anos são passados desde que a primeira Páscoa foi celebrada, quando o povo de Israel passou o sangue daqueles umbrais das portas. 1.500 anos depois, no mesmo dia, 15 de Nissan, Jesus Cristo vem e morre pela humanidade. Ou no dia 14, quero dizer, no dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, que era o dia de Nissan, ou o mês de Nissan. E nós então chegamos, perdão, quando, 1.500 anos depois, no exato dia, Jesus chama os seus discípulos e os reúne para uma ceia. 1.500 anos depois da celebração da primeira Páscoa, Jesus, no mesmo dia, chama os seus discípulos para substituir aquela celebração por outra. Olha, daqui para frente agora, não é mais preciso matar um cordeirinho. Daqui para frente agora, vocês vão fazer exatamente como eu estou fazendo com vocês. Jesus instituiu a Santa Ceia. Ó, queridos, não foi num domingo, foi no décimo quarto dia do mês de Nissan. Jesus institui a Santa Ceia. E olha o que a gente lê num livro chamado Cristo em Seu Santuário. Ali diz assim, aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. E segue dizendo o texto, no dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o cordeiro pascal havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, meus queridos, Jesus fez isso quando ele morreu na cruz, naquela mesma noite antes de ele ser crucificado, ali quando ele estava com os discípulos, naquela mesma noite, ele foi então tomado pelas mãos ímpias para ser levado para ser crucificado. A Páscoa foi comemorada na noite anterior à sua morte na cruz. Em lugar algum da Bíblia está que a Páscoa deve ser comemorada no domingo. quando a gente vê Jesus morrer na cruz, queridos, Mateus capítulo 27 versículo 51 diz que quando Jesus morreu na cruz o que foi que aconteceu com o véu do santuário? Está ali atrás dele para ilustrar. O véu se rasgou de cima abaixo. Com isso Deus estava dizendo chega de sangue de cordeiros não é mais preciso. Agora querem ver onde está o cordeiro Pascal? Olhem para Jesus. Jesus instituiu a ceia e disse olha a partir de agora vocês vão celebrar todas as vezes que comer deseste pão e beber deseste cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até que Jesus venha nós iremos celebrar a Santa Ceia porque ela é um lembrete para nós de que a nossa salvação está garantida. Amados assim como arco-íris quando você vê um arco-íris nos céus o que o arco-íris te lembra de acordo com a bíblia? Nunca mais haverá um dilúvio portanto você pode estar experimentando o maior temporal que for lembre-se do arco-íris o mundo destruído por águas nunca mais porque Deus disse que não seria e Deus disse se você esqueceu está aqui e aí aparece o arco-íris a lembrança queridos cada vez que nós celebramos a ceia é como esse arco-íris espiritual a lembrança de que Jesus morreu por nós nós não temos mais que nos preocupar com o nosso passado se ele já foi confessado e abandonado ele já foi perdoado e foi esquecido e a nossa salvação é um assunto garantido e naquele momento queridos o tipo encontrou-se com o antítipo ou o antipo ou seja todos aqueles cerimoniais que apontavam para a pessoa de Cristo cumpriram seu papel e portanto não tinham mais razão de ser e assim estavam cancelados e a partir do calvário então não haveria mais nenhuma razão para a comemoração da páscoa conforme os judeus mesmos comemoravam porque a santa ceia foi instituída em seu lugar então como é que os adventistas comemoram a páscoa quem poderia me responder celebrando a santa ceia ontem à noite nós comemoramos aqui a páscoa exatamente como jesus comemorou exatamente como jesus nos mandou comemorar e que deus nos ajude queridos a continuar fazendo as coisas exatamente como ele manda não a nossa maneira e se nós quisermos um dia estar nos céus nós teremos que fazer as coisas a maneira de cristo há um hino do nosso inário 206 é o número dele e esse hino fala queridos do poder que há no sangue de jesus não há nenhum poder no coelho nem no ovo que é colocado junto do coelho mas há poder no sangue de jesus para livrar a você e a mim do pecado vamos cantar sobre esse poder de pé nesse momento deus querido muito obrigado pelo poder que há no sangue de jesus somente pai pelo sangue de cristo nós podemos nos tornar teus filhos somente pelo sangue de cristo nós podemos ter nossa vida de pecados perdoada sepultada e esquecida ó pai ajuda-nos a viver a altura do poder conferido por este sangue perdoa-nos pelas vezes em que nós temos te envergonhado diante dos homens porque não estamos vivendo senhor a altura desse poder nós nem somos muito diferentes deles ó senhor nos ajude a ser fiéis tu nos chamastes para ser a luz do mundo e o sal da terra dá-nos o poder de selo santo deus obrigado pelo alimento espiritual que tu nos ofereceste essa manhã já na tua casa e seguirás nos oferecendo porque daqui a pouco teremos o culto jovem mas também obrigado pelo alimento físico e material que tu nos ofereces agora através do lanche do almoço abençoa-o também abençoa as mãos que o prepararam e todos que dele participarão pai nós te rogamos tomar-nos em tuas mãos continuamente nos ajudar a ser fiéis a ti em tudo e em todo o tempo em nome de jesus amém